Estamos chegando com muita saudade Pra cantar bonito a este povo bom Que vieram de longe ou aqui de perto Trazer seus aplausos de incentivação Quem veio de carro, carroça ou charrete Ou seja, de ônibus ou caminhão Que Deus abençoe cada um de vocês É o nosso voto de gratidão Vivemos cantando pelo mundo afora É o nosso destino e nossa profissão Cantamos em rádio, círculos ou cinemas Ou seja, em clube ou televisão Lutando com fé a gente chega lá Não temos orgulho e nem pretensão Somos brasileiros no verde e amarelo Defendendo as coisas do nosso sertão Tem gente que fala criticando o nosso Esse eu considero o mau brasileiro Que vive na vida atrapalhando os outros Não quer ver o bem de seus companheiros É como diz o velho ditado Tudo o que não presta morre por si mesmo O mundo seria muito mais feliz Se não fosse a inveja dor de cotovelo Não quer ver o bem de seus companheiros